Menininha Me encantador Me deixou apaixonado Clamadinho por você Tenho medo, deduzi Tenho medo de me enlouquecer Menininha, eu te amo É verdade, creia em mim Meu amor Por você É demais E não tem fim Menininha Dos meus olhos Meu tesouro Meu amor Teus olhinhos Bonitinho Meu sorriso Encantador Me deixou Apaixonado Clamadinho Por você Tenho medo Meduzi Tenho medo De me enlouquecer Menininha Eu te amo É verdade, creia em mim Meu amor Por você É demais É demais E não tem fim Meu amor Por você É demais E não tem fim Eu te amo 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 Eu te amo